E aí galera, tudo bem? Esses dias publiquei no meu Instagram a foto de um kit que eu adquiri da GQT Veio um perfume, um gel pós-barba e um gel fixador de cabelo Nesse vídeo eu vou falar sobre perfume e vou trazer também algumas dicas Pra você saber o perfume ideal pra as diversas situações E se você gostou do tema desse vídeo, então ó, dá um super like porque vamos rodar a vinheta Eu sempre quis ter uma fragrância que por onde eu passasse as pessoas se lembrassem de mim Mas eu nunca tinha encontrado um perfume que eu me apaixonasse, que comprasse outro assim que acabasse o que eu já tinha Agora eu vou fazer uma confissão porque geralmente quem comprava meus perfumes era a minha mãe Só que agora eu estou sobre o domínio, ou eu estou descontrolado porque acabei me viciando em comprar perfume E sim, eu encontrei um que correspondesse à minha personalidade Agora tem uma marca, tem um cheiro, tem um registro no olfato das pessoas Bem, deixa eu mostrar pra vocês quais são os perfumes que eu estou usando atualmente Esse aqui que é o Free Spirit da Mary Kay, que só tem um dedinho, esse aqui tem que usar agora a conta gotas Também tem o Privé da GQT, esse aqui foi o que eu adquiri recentemente que veio junto com o kit Super cheiroso E o Force também da GQT, que é o meu favorito, é aquele perfume que não pode faltar, então é isso aqui o Force Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, conhecer essa fragrância, é demais, de verdade, aí vocês vão se lembrar de mim A GQT geralmente tem uns perfumes que me marcam bastante, são perfumes bem fortes Existem também outros perfumes que eu gostaria de ter que, até então nunca usei, que é o 212, enfim, tem vários outros Que é daqueles tipos de perfume que quando você passa deixa rastro E dentre os viciados, eu estou numa escala bem abaixo de zero Existem muitas outras pessoas que tem várias coleções de perfumes E que já se deparou na situação de se perguntar com qual perfume vai pra determinado lugar Minha gente, essa é uma pergunta frequente na vida de todo ser humano Mas a conclusão dessa dúvida resultou na resolução da problemática Separei 4 ocasiões que te ajudarão a escolher o perfume ideal Agora nível de curiosidade Vocês sabiam que as mulheres tem uma capacidade maior de identificar o homem que melhor se adapta ao seu feromônio? Feromônio Feromônio P970, biossubstância biologicamente muito ativa Secretada a ESP por insetos e mamíferos com funções de atração sexual Demarcação de trilhas ou comunicação entre indivíduos feróricos Obrigado Pois é, macho velho, mulher sente cheiro de problema de longe Agora vamos para a primeira ocasião que é o uso do perfume na rotina diária Geralmente a situação remete ao dia a dia no trabalho A um passeio com amigos, com familiares E a opção sugerida de fragrância é a mais suave Colônia suave, cítricas, menos marcante São adequados para os dias mais agitados e quentes Situação número 2 Eventos à noite Nessa ocasião você deve se destacar Então escolha um perfume bem sofisticado A dica é usar fragrâncias amadeiradas que combinem com o seu estilo Isso é importante para você se destacar e se impor no evento A ocasião número 3 é para conquistar Presta atenção esse menino Para ser fatal você deve escolher os melhores cheiros Que geralmente são os mais quentes As fragrâncias orientais são certeiras Para um eventual encontro após o treino ou qualquer outra atividade física É importante que você esteja cheirando bem Manter aquele aroma agradável Isso foi podre Pior do que qualquer catinheira Vamos seguir a dica da primeira ocasião Opte por um perfume mais suave Que traga refrescância Mas também não precisa abusar da quantidade Sobre perfume eu tenho muita história para contar Mas isso vai ficar para um próximo vídeo Curtiram as dicas? Então não esquece de deixar seu like Se você ainda não é um inscrito Se inscreva no canal E não se esqueça de ativar as notificações Que é um sininho que aparece ao lado do nome Inscrito Que confirma que você já é membro do canal E também de me acompanhar nas redes sociais Então é isso aí pessoal Falou até o próximo vídeo Tchau 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 Ah, ah, ah